Tome essa mistura de limão com chia todos os dias para proteger sua saúde. Oi, meus amigos do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E se é a sua primeira vez por aqui, eu te convido a curtir o nosso vídeo e a se inscrever ativando o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos. Ah, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp e com a sua família e amigos. A chia e o limão fazem parte do seu dia a dia? Como você gosta de usar esses dois? Uma das maneiras mais fáceis de incluir a semente de chia em sua dieta é acrescentá-la na água. Água com chia é uma mistura muito poderosa. É uma bebida super refrescante e é perfeita para saborear logo pela manhã, assim que acordar e antes de iniciar suas atividades do dia a dia. Quando você precisar se hidratar, um copo com água com chia pode te ajudar muito e principalmente se você adicionar o limão, pois junto com essa fruta, essa água se torna excelente e muito refrescante. Ela também se torna uma bebida anti-inflamatória e que pode regular os níveis de colesterol no sangue. Com o consumo da chia, você tem que lembrar também que vai precisar beber muita água. Caso contrário, a chia pode causar constipação, por isso beba muita água, combinado? Mas isso não é motivo para não ingerir a chia, ok? Ela vai aumentar o seu consumo de água durante o dia e essa incrível água com chia é uma opção muito saudável para substituir a água normal. E quando você dá à chia toda a água necessária para ela se hidratar, ela pode ajudar a regular o seu intestino. Ela também ajuda a produzir uma desintoxicação incrível no seu corpo. E você sabia que a chia possui mais cálcio do que o leite? Isso mesmo! E muito mais ômega 3 do que uma porção de nozes e mais antioxidantes do que o mirtilo. Isso sem falar da enorme quantidade de fibras que estamos ingerindo através dessa maravilhosa semente. Por esse motivo, ela é muito capaz de ajudar a tratar a constipação. Em relação a perder peso, atenção! Você pode ter uma diminuição significativa de peso ao ingerir essa água com chia junto com o limão. A chia sozinha pode causar o oposto disso. Ela possui grandes quantidades de carboidratos, por isso muitos não a consideram um jeito muito eficiente de perder peso. Principalmente se for consumida de forma exagerada, pode causar o ganho de peso. Mas voltando ao seu lado bom, a chia pode trazer muitos benefícios ao seu coração. Principalmente evitar doenças cardíacas. As sementes xixi são ricas em um tipo de ácido graxo, ômega 3, à base de plantas, chamado ácido alfa-linolênico. Ele está diretamente ligado a uma poderosa ação anti-inflamatória. Também melhora a circulação de todo o nosso sistema circulatório e a função do sistema cardiovascular. Agora falando do limão, o seu suco é ótimo para a digestão e é anti-inflamatório. O limão pode deixar o seu organismo alcalino, o que pode reduzir as chances de desenvolver células cancerígenas. A água com limão também é considerada uma ótima maneira de começar o seu dia. Um copo de água com limão pela manhã pode fazer toda a diferença no seu organismo, principalmente para a sua digestão. Agora vamos para a nossa receita. Ingredientes. Você vai precisar de uma colher de sopa de chia, uma xícara de água e um limão. Modo de preparo. Primeiro, coloque uma colher de sopa de chia dentro da xícara com água e deixe por uns 15 minutos de molho. Após esse tempo, você vai lavar o limão, cortá-lo e espreme-lo dentro da xícara. Mexa sua água com chia e beba em seguida. E aí, gostou das dicas de hoje? Então, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho